Por enquanto, somente os cariocas estão tendo o privilégio de quem visita o Rio de Janeiro. E alguns paulistas, né? Os paulistas que já foram também. Nós tivemos outro dia um pessoal das pioneiras sociais, um grupo das pioneiras sociais que esteve no Rio de Janeiro. E que elas ficaram apaixonadas, elas nos convidaram, inclusive, para a Van Premier aqui de São Paulo. Elas querem fazer a Van Premier. Ficaram apaixonadas pelo espetáculo. O público que vê realmente ovaciona. Isso que é importante, né? Esse carinho, essa coisa. Bom, a gente sabe do sucesso que está fazendo no Rio e vai torcer para que venha logo a São Paulo, para a gente poder curtir essa beleza de Yentou. Teatro dos Quatro. Quintas, às 17h21 horas. Estão fazendo sessão às 17h? Estão fazendo sessão às 17h. Legal, isso pega bem. Aqui pegou. Sextas, às 21h. Sábado, 20h e 22h. No domingo, uma única sessão, às 20h. Teatro dos Quatro, Rua Marquejo e São Vicente. 52 Segundo Andar, no Shopping Sagávia. Quartinho da minha casa. Vou a pé. Maiores informações, 021... 021-274-9895. E além desse bate-papo gostoso, é óbvio que a gente vai aproveitar também o talento da Silvia como cantora, para ela interpretar então uma das canções de Legrand que fazem parte do espetáculo, né? É, eu escolhi, quer dizer, junto com a Glaura, né? Que me ajudou no início, o Papa Quero Rime, que é a música tema da peça, né? E numa letra que foi adaptada pela Fafi Siqueira e Sara Bishmol. Uma letra muito bonita, inclusive, elas foram muito felizes na adaptação. Cada vez mais sorte, cada vez mais sucesso e em breve é aqui, hein? Se Deus quiser, podendo contar com pessoas maravilhosas como você, Claudeste, olha, é tudo que nós precisamos. Não podia ser diferente, conte sempre com a gente, viu? Silvia Massari, fazendo um dos musicais do espetáculo Yentl. E meu Pai também está no céu. Música Pode ouvir-me, a qual pode ver-me, a qual você pode me encontrar Se quiser me ensinar, se quiser me encontrar, a qual você pode me achar Olhos para o céu, estrelas lindas Que é o braço que eu olho Mas a palavra do mundo que lava a minha vida E me apagou A noite está em sunga O vento está no fim O mundo é bem maior do que você falou pra mim O mundo me tentou e fez te entender Pra ter um novo dia me esconder Porque as minhas preces creio que eu digo Vida além do que eu sou Todas as palavras dos seus livros Poderiam me ajudar A responder suas perguntas Sem respostas, sem razão O céu está tão longe E eu junto com a flor pequena A lua solidária Chega tanto quanto eu Eu te amo Fique perto Eu me sou tão triste Não me tira Adeus Beijo Silvia Massari Obrigada pela presença no nosso programa Tá bom? Estamos aguardando aqui Você e o espetáculo todinho Em breve, São Paulo Algumas pessoas... Tchau 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 Tchau